Tô com tanta saudade que eu sinto seu cheiro pelo telefone Pelo seu dor de voz já sei que essa noite, ai ai ai, o coro como Deixa que eu vou cuidando aqui das preliminares E em cada canto vai ter um detalhe É hoje que a saudade não passa a vontade Se ontem já foi bom, eu sei que cê volta Te espero na porta Cê tá com a faca e o queijo na mão Só me diga se vem ou se não Eu sei que cê volta Te espero na porta Porque eu sei que cê volta Volta Se ontem já foi bom, eu sei que cê volta Te espero na porta Cê tá com a faca e o queijo na mão Só me diga se vem ou se não Eu sei que cê volta Te espero na porta Porque eu sei que cê volta 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 Oh 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 É isso aí galera Não passa a vontade Henrique Juliano Música nova aí pra vocês aí E quem quiser aprender a tocar violão Nessa escola aqui, gente, ó Recomendo, ó SICCENTRO Entendeste? Entendeste? Aqui, ó O número de lá é o 3248-1439 Fica na rua Solimões, quadro 18, lote 4A Vila Brasília, Aparecido de Goiânia Não deixe de passar lá, galera É isso aí, galera E quem gostou do vídeo, deixe seu like Se inscreva no canal Quem tá me assistindo pelo Facebook Clica em curtir Quem tá me assistindo pelo YouTube Quem gostei, que isso me ajuda pra caralho Me ajuda a incentivar cada vez mais gravar vídeo pra vocês Beijo Até a próxima